Estamos de volta com o Ver Mais e agora no programa nós vamos tentar a gente entender algo que é muito difícil, né? Mas a gente vai tentar, vai ter uma espécie de aulinha, né? De história. A gente quer saber qual a origem do conflito entre Israel e Palestina. A gente está acompanhando o nosso noticiário, a guerra, né? Desde o fim de semana passado. Então, assim, a gente sabe que o Oriente Médio possui uma cultura religiosa muito forte, isso a gente sabe, né? Isso porque foi ali que se desenvolveram, por exemplo, diversas religiões monoteístas como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, tudo ali, né? E eu convidei, então, o professor de história, Maurício Guedin, querido, adoro ele, para dar, então, essa aulinha para a gente nessa sexta-feira, para a gente ficar bem antenado do assunto. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Dica. Obrigado pelo convite. Gente, assim, nós estamos, então, acompanhando, como eu falei, aqui na Record TV, nós temos correspondente de guerra lá em Israel. Então, assim, professor, para começar, né? Por que que eles estão brigando? Olha, Dica, a origem do conflito entre árabes e israelenses, entre, em alguns casos, entre muçulmanos e judeus, né? Porque não necessariamente a religião corresponde ao povo, ela seria milenar. A gente não conseguiria dar volta nisso agora. Mas, no final do século XIX, surgiu, entre os judeus, um movimento chamado de sionismo. Esse movimento defendia a criação de um Estado de Israel, que não existia, e que fosse na chamada Terra Prometida, que, de acordo com os judeus acreditam, aquela região de Canaã, né? Que tem passagens bíblicas e tal, que ela fosse nessa região. Que seria Palestina, né? Que era na Palestina. Tá. Então, esse movimento vai, durante muito tempo, lutar pela construção desse Estado. Na Primeira Guerra Mundial, receberam promessa dos ingleses que o Estado seria criado, mas os ingleses tinham prometido a mesma coisa para os palestinos. E essa região, onde eles reivindicavam a criação do Estado de Israel, era uma região ocupada pelos palestinos, ocupada pelos muçulmanos. Sim. A gente tem um mapinha ali do Oriente Médio, só para o pessoal conseguir entender, né? Pode colocar... Ah, colocamos na tela. Isso, mas coloca aqui, ali, ó. Vocês estão vendo, né? Em azul, no cantinho esquerdo da tela ali, ó. Tá Israel, que seria a Palestina antes. Então, ali, no começo do século, final 19, começo do 20, começou a ter esse movimento dos judeus para essa região. Começa a reivindicação de criação de um Estado. Mas o Estado só vai ser criado depois da Segunda Guerra Mundial, porque se descobre o Holocausto. Sim. E aí, é aquela história, né? Se os judeus tivessem uma pátria, talvez não estivessem na Alemanha e não tivesse acontecido o que aconteceu. Sim, sim. O Estado é criado, né? E em 1948 já há a Primeira Guerra Árabe-Israelense entre os países árabes e os israelenses naquela região, que termina com uma anexação de boa parte dos territórios palestinos pelo Estado de Israel. Quer dizer, porque foi muita gente, né? Quer dizer, os judeus, foi muita gente ali por conta do antissemitismo, muita gente foi para aquela região, quer dizer... Então, estava lá uma região palestina, os judeus estavam todos lá, e daí eles criaram força, a partir de 1948 já começaram as guerras, em que em determinado momento se formou esse Estado de Israel e os palestinos ficaram na faixa de Gaza. Aí eu peço para o pessoal botar o outro mapa para a gente conseguir visualizar. Então, a criação do Estado de Israel é de 1947, né? Tá. Mas não era essa a configuração, né? O que acontecia? Foi dividido 53% do território que nós chamamos de Palestina, ficou para Israel, e 47% ficou para os palestinos. Esse cálculo era com base no número populacional? Não, não. Foi uma decisão até ligeiramente arbitrária da ONU. Política, arbitrária. Tá. A ONU, né? Isso. Em um caso... Mas a grande questão, e eu acho que talvez o pessoal de casa tenha essa dúvida, né? Eu percebo muito que as pessoas sentem uma necessidade de se posicionar nesse conflito, né? Apoiar, porque o Hamas é terrorista, apoiar Israel e tal. A gente precisa entender o seguinte, nós, enquanto observadores externos, a gente precisa ser solidário ao povo inocente, que está morrendo nessa guerra. Sim. Porque se a gente for observar do ponto de vista racional, o que Israel faz com a população palestina não é certo. Então, por exemplo, a gente está vivenciando também, ao mesmo tempo, a guerra da Ucrânia. Eu acho que se você perguntar para qualquer pessoa se a Ucrânia tem o direito de se defender da agressão da Rússia, todo mundo vai dizer que sim. Sim. Né? Da mesma forma como existem grupos dentro da Palestina árabe que se defendem da agressão de Israel. Sim. Hoje, nesse exato momento, a Palestina é um campo de concentração a céu aberto. Ela é cercada por muros, o Estado de Israel governa. Ele controla fornecimento de energia, fornecimento de água, fornecimento de medicamento, fornecimento de comida. Tudo isso é controlado. Isso lembra o gueto de Varsóvia, por exemplo, que foi feito com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, não é uma situação de fácil compreensão. Mas, ao mesmo tempo, você vê ações do grupo Hamas, terrorista, matando os judeus, inocentes também. Porque, assim, ao mesmo tempo que o Hamas é um grupo terrorista e deve ser tratado dessa forma, as ações do Estado de Israel, há muitos anos, na região da Palestina com aquele povo, elas podem ser caracterizadas como terrorismo de Estado. E eles ficam, esse povo palestino, hoje, ali nessa faixa de Gaza? Isso. Aparentemente. São duas regiões. Há duas regiões, tá. Os palestinos ficam na faixa de Gaza e na região da Cisjordânia. Na Cisjordânia. Então, volta lá, uma pinha do Oriente Médio, gente, só para a gente voltar a entender ali. A Cisjordânia fica ali, esse mapa ali? A Cisjordânia fica dentro do Estado de Israel. Ah, sim. São assentamentos de populações palestinas que fazem fronteira com a Jordânia. Sim. Ali do lado. Sim, já dá mais, dá para entender. É uma região um pouco mais distensionada. Tá. O convívio é um pouco menos conflituoso do que na faixa de Gaza. Uhum. Né? E ali, nós temos a faixa de Gaza, né? Ali, onde ficam os palestinos. É uma das áreas mais populosas do mundo, que vive mais gente. Sim. Né? Ela tem uma série de problemas humanitários ali. Sim. O que é feito ali na faixa de Gaza, e aí a gente não está entrando no mérito. Eu jamais poderia dizer que o que o Hamas faz é justificável, porque não é. Sim. Mas a gente jamais pode entender, deixar de entender que existem erros muito profundos dos dois lados. São conflitos religiosos? Não, não são religiosos. Que tem a ver com território, né? Não? São conflitos mais de natureza política do que de natureza religiosa. É porque tudo se mistura, né, Maurício? Porque tu estás ali no Oriente Médio, né? Onde os jihadistas, né? As pessoas que acreditam em Guerra Santa, o Estado Islâmico, né? Está todo contextualizado por ali. Então, é por isso que as pessoas misturam muito assuntos, né? Eu sempre costumo falar para os meus alunos que a gente pode fazer um exercício simples para a gente saber quando o problema é religioso e quando o problema não é. Tá. Por exemplo, aqui no Brasil, os judeus e os muçulmanos, os muçulmanos e os judeus se atacam? Não. Então, não é problema religioso. Nos Estados Unidos, eles se atacam? Não. Então, não é problema religioso. Lá eles se atacam. Lá é um tensionamento de natureza política. Tá. Não há inconsistências religiosas entre israelenses, palestinos, perdão, entre judeus, muçulmanos e cristãos, não há inconsistências religiosas a ponto de hoje, digo isso hoje em dia, em outros momentos da história foi diferente, a ponto de gerar uma coisa dessa natureza. O problema é político, o problema é um excesso histórico de força que o Estado de Israel usa nessa região, diga-se de passagem, com apoio e financiamento dos Estados Unidos, que poderiam com muita tranquilidade resolver essa questão liderando a ONU e mediando uma acordo internacional. É isso que eu ia te dizer, né? A gente já indo na reta final dessa explicação, que foi muito importante para a gente entender. Qual seria uma solução, né? O Maurício, daqui analisando a história, e você que estuda muito e lê bastante, sabe desses ciclos. Seria uma mediação de acordo dos Estados Unidos, por exemplo? É, mas não vai acontecer. Não vai acontecer porque o Estado de Israel e a Arábia Saudita são os dois pontos de interferência geopolítica que os Estados Unidos têm naquela região. E a Arábia Saudita é uma parceria, uma aproximação muito mais comercial, mas o Estado de Israel é uma interferência geopolítica ali. Perdendo essa interferência, os Estados Unidos perdem base naquela região. Então, os maiores interessados em que aquele conflito termine, com certeza, não são os Estados Unidos. Eles não vão liderar esse processo. Agora, a Organização das Nações Unidas, que inclusive foi criada para evitar esse tipo de conflito, ela precisa agir. O Brasil atualmente, inclusive, é presidente do Conselho de Segurança da ONU, foi chamada uma reunião. E nós temos que, agora, esperar os efeitos dessa negociação. Eu vejo uma grande possibilidade, por exemplo, veria, caso a China quisesse assumir essa negociação, ela geopolíticamente cresceria muito. Mas também, se você vai e a negociação é mal sucedida, sai desprestigiado. É complicado, assunto delicado, mas acho que a gente conseguiu entender. Deixa eu só fazer um registro, que na Mesquita Palestina, aqui em Criciúma, começou por volta de meio de 30, uma corrente de orações pelos inocentes, pela paz. O Cheque acabou pedindo ajuda também, porque eles vão mandar ajuda humanitária lá para a Palestina, para o povo da Palestina, que está na faixa de gás. Então, é isso aí. Maurício Guedim, professor, muito obrigada. Foi ótimo, nessa sexta-feira, a gente ter esses esclarecimentos. Volte sempre. Obrigado, Gica. Obrigado aí aos ouvintes pela atenção. A gente, eu desejo, né? Sim. Eu desejo que Deus abençoe essa gente toda e que isso acabe o mais rápido possível, porque são crianças, são inocentes que estão sendo vítimas de um processo terrível, né? Então, que uma mediação internacional urgente apareça, para a gente salvar a maior quantidade de vidas. Com certeza, gente. É o que torcemos também, tá bom? Então, vamos lá.